Temos uma cantinha hoje aqui no espetáculo, eu gostaria de chamar uma pessoa importante, uma pessoa legal Suba aqui ao palco, Fabiano, por favor, Fabiano, pode vir aqui, Fabiano? Cadê o Fabiano? Vem cá, Fabiano Vem cá, Fabiano Já veio de boneca, às vezes entre o sol aqui, né? Já tá preparado, né, Fabiano? Vem cá, Fabiano O Fabiano vai contar umas coisinhas pra gente agora, né, Fabiano? Vem? Uma salva de palmas, Fabiano, é aqui, gente Pra você sentir a vontade, senhor Boa noite Boa noite Tudo bem? A aula não deve estar, né? Todo mundo comendo, tudo bem? Não vim fazer piada Agradeço muito ao Rafinha, ao pessoal da Ponce Pela oportunidade de vida que tem me dado De mudar e transformar a minha vida Diante dos meus pais que aqui estão Diante dos diabos que aqui estão Do Vila que aqui está Da Liga que aqui está Gostaria de chamar a Jose aqui, por favor E a gente estava falando aqui de sonhos Vem cá, Jose Vem cá, Jose Não deixe o homem sozinho passando vergonha aqui Vem cá Vem cá, sobe aqui Vem cá, Jose Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Bom, gente Agora o papo é certo Meu Deus do céu Você está bom Eu estou bem tendo a oportunidade de estar Em meio de amigos Das nossas famílias Eu gostaria De te pedir em casamento Jô, você quer casar com ele? Jô, você quer casar com ele? Aceita, 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 aceita. Ai, cheio, cheio. Foi legal. Foi legal. E aí, gente, diante dos familiares aqui, gostaria de estar pedindo por Vivela, Pujabes, Falica Os meus pais Que eu vou casar com essa menina aqui Eu agradeço a oportunidade que foi dado aqui É um som da minha vida Que tem se realizado hoje E concretizado Obrigado Põe aliança nela, Fabiano Põe aliança nela, homem Tá tremendo, não tem problema Vai dar voiva ali, rapaz Alguém vai ser chão Tá tremendo, meu amigo Tudo bem Tá tremendo que ele botou na palma Tá lá, tá lá Aê Muito bem Que momento bonito Estão nois, irmão Obrigado, Pedro Obrigado, obrigado Que coisa bonita Que coisa bonita O homem deixou, já bonito O homem deixou? Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? O que é que tá? É o Jacques, o pai? O Jacques, o cara tá pegando a tua filha Não pode se dar um emprego pra ele Pô! Isso aqui é um pai liberal? Ou se não a filha tava muito encalhada? Você desencalhou a minha filha Eu vou te dar um emprego, amigão Obrigado, eu não sabia Você sabia que era dica no encarnamento, anjo? Você não sabia? Você aceitou mesmo porque estava aqui com os colegas? A família dela está aí também? Tá. Olha, você... Tô ok, tudo certo? Você é da família dela? Jax, o pessoal está se comendo em casa. Vamos explorar o meio ambiente aí, pessoal. Aqui na Ponto Serra rola um intercâmbio muito louco. Pô, eu também tô comendo na pessoa da Ponto Serra, não posso falar nada. Tá tudo em casa, gente. Quem sorriu pra falar? Recebam com muitas palmas mais um amigo, grande amigo da gente. Já vou dando tchau pra todos vocês. Vai ter que sair correndo. Meu filho nasceu faz aí dez dias. Eu tento lá atender o desgraçadinho, não parei chorar. Então, recebo com muitas palmas o meu amigo, meu colega, Bruno Mota, senhoras e senhores.